No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós determinamos, quando nós falamos Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, aqueles que assistem a essa programação e aceitam ou dizem amém lá no fundo do coração, estes são abençoados. Porque foi assim que aconteceu no Monte Hermon, quando Deus abençoou o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus abençoou as suas testemunhas, quando aquele monte foi separado por Deus para ser santificado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim como a chuva que desce e cai sobre a terra e ela recebe, assim também é quando a bênção de Deus é passada para os que creem. E os que não creem, obviamente, ficam de fora. Mas veja só, a diferença entre aqueles que creem e aqueles que acreditam. Você vai ver agora por que muita gente diz assim, eu creio em Deus, mas a vida não muda. A vida continua, aquela vidinha indecente, diria, por conta dos sofrimentos, das dores, das necessidades, das aflições. Vamos ver o texto que Jesus fala, olha só, preste atenção nesse texto. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Isso é muito forte, João 6,35. Então, você diz assim, eu creio em Jesus, mas você é uma pessoa sedenta, aflita, vazia, depressiva, constantes dores de cabeça, insônia, nervosismo. A vida econômica é um fracasso. A vida sentimental é um fracasso. A sua fisionomia é a fisionomia da tristeza, da dor. Mesmo assim, você tem crido, você diz ter crido em Deus. Não, mas eu tenho a minha religião, eu sou católico, eu sou evangélica, eu sou espírita, eu sou isso. Não importa, não importa. Você diz que crê em Deus. Ainda que esse Deus seja desconhecido por você, você diz, eu creio em Deus. Mas como uma pessoa pode crer em um Deus desconhecido? Como é que pode? Aí que está a diferença. Uma coisa é você crer e outra coisa é você acreditar. Veja só, por favor, presta atenção. Quando a pessoa está namorando, está namorando, ela acredita na outra. Uma acredita na outra. Enquanto eu estava namorando a Esther, comecei a namorá-la, eu acreditei nela. Até que chegou o momento em que nós nos casamos. Então, eu deixei de acreditar para crer. É muito simples. Quer dizer, quando a crença a entrega, a pessoa se entrega àquilo que crê. Quando a pessoa acredita, ela fica ainda esperando uma chance, uma oportunidade para se lançar e, de fato, crer. Então, uma coisa é acreditar, outra coisa é crer. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela se entrega de corpo, alma e espírito. Ela não deixa nada de fora. Ela entrega tudo. Toda a sua vida, toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu futuro, tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ser, ela entrega ao Senhor Jesus. Como, bispo? Como é que uma pessoa pode crer em Jesus e entregar-se completamente assim? Basta a pessoa acreditar. Ou melhor, basta a pessoa praticar a palavra de Jesus. Quando eu comecei a crer no Senhor Jesus, eu comecei a obedecer a sua palavra. Então, quando uma pessoa crer na outra, ela casa com a outra, porque ela acredita na outra e vice-versa. O casamento só prevalece, só se sustenta se houver crença da parte um para com o outro. É claro que nessa crença há dificuldade, há os sacrifícios. Cada um tem que fazer um sacrifício pelo outro, não é verdade? Então, nós sacrificamos pelas terras. Eu sacrifiquei por ela. Ela sacrifica por mim. Mas por que nós sacrificamos um pelo outro? Porque nós cremos um no outro. Quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente nega a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos projetos pessoais ficam em segundo plano. O nosso projeto pessoal, o nosso projeto final está em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele falou, é isso que ele fez. Ele disse, eu não vim para fazer a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus nos ensinou como se crer em Deus. Então, muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, mas a vida continua uma desgraça, uma vergonha. É porque essas pessoas, na realidade, não foram instruídas na verdadeira crença. Elas acreditam em Deus, eu creio que você acredita, mas eu não creio que você que viva uma vida nos limites da miséria, seja ela espiritual, sentimental, emocional, física, você possa realmente crer em Deus. Eu não creio. Por quê? Porque a crença, a crença em Deus envolve um assumir. A pessoa casa com ele. Casa, quer dizer, começa a fazer a vontade dele, começa a obedecer a sua palavra, começa a colocar em prática aquilo que ele ensinou. Vamos ler o texto novamente, por favor, para você não esquecer. Olha só. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Não terá fome. Quer dizer, quem é pobre que passa fome, passa fome porque falta ali a crença no Senhor Jesus. Não foi ao Senhor Jesus. Não comeu do pão da vida. E quem crê em mim, olha só, quem crê em mim, ele não diz assim, quem acredita em mim. Ele diz, quem crê em mim, quer dizer, quem se entrega para mim, quem se rende a mim, quem casa comigo, quem faz aliança comigo, quem aceita a minha aliança, quem crê em mim, nunca terá sede, quer dizer, nunca será vazio, nunca será uma pessoa fraca, débil e fracassada. Jesus disse, o diabo, que é o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. Olha só a proposta de Deus. Eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Não é vida miserável, não. É vida com abundância. E aqui, ele mostra por que ele quer dar vida, como ou a quem ele dá a vida. Aquele que nele crê, aquele que obedece a sua palavra. Você pode ser crente, você conhece a Bíblia de capa a capa, você pode saber muito bem a palavra de Deus, mas se você não a pratica, você não crê em Deus. Você acredita, mas não crê. E aí? Então, há uma enorme diferença entre o crer e o acreditar. Então, você vê, muitas pessoas se casam, mas não permanecem casadas, porque elas não criam uma na outra. Elas acreditavam e tentaram o casamento. E o casamento foi desfeito. E há pessoas que acreditam no segundo casamento e também desfazem o casamento. E o terceiro casamento, e o quarto casamento, e o quinto casamento. Não dá certo por quê? Porque elas acreditam um no outro, mas uma na outra. Mas não creem. A crença, minha amiga, meu amigo, no Senhor Jesus, envolve sacrifícios. Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, filho, quem amar pai, mãe, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. Então, veja que a crença no Senhor Jesus envolve sacrifícios. Sacrifícios do seu próprio eu. Você deixa de ser senhor do seu nariz, da sua vida, para ser servo do Senhor Jesus. É isso que acontece. E, é claro, no mundo em que nós vivemos, no mundo de facilidades, de bagunça, no mundo totalmente desequilibrado, no mundo confuso, no mundo desarmonioso, quer dizer, no mundo todo cheio de problemas, quem é que quer se amarrar ao Senhor Jesus? Quem? São poucos. Então, também poucos são as pessoas que são saciadas na sua sede. Poucas são as pessoas que são saciadas na sua fome. Portanto, amiga e amigo, aprenda a crer no Senhor Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida depende de você. Se você crer no Senhor Jesus, você vai obedecer a sua palavra, você vai andar de acordo com ela, você vai ter uma disciplina, você vai ter uma conduta de acordo com a palavra de Deus. E aí, sim, você vai alcançar os benefícios. Você vai ter pão para matar a sua fome, vai ter água para matar a sua sede. Você vai ter a vida abundante que Ele promete, que Ele tem prometido. Agora, se você acreditar nele, vai ficar assim, vai ficar de namorico, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você não poderá cobrar nada neles, não poderá cobrar as promessas dele para a sua vida. É só questão de inteligência. Uma coisa é você crer, que significa casar, se amarrar pelo resto da vida. Outra coisa é você acreditar. E acreditar é aquilo que a pessoa faz normalmente. Tenta, fica com um, fica com o outro, fica de namorico, seja lá o que for, eu não sei como é que é. Eu sei que a vida vai passando e a pessoa vai sofrendo, vai gemendo. Por quê? Porque não assumiu uma postura diante de Deus. Não assumiu. Se você quiser, Deus, na pessoa do Espírito Santo, tem descido sobre aquelas criaturas que nele tem credo de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Colocado ou em primeiro lugar na sua vida. O primeiro grande mandamento é colocar o Senhor, Deus, em primeiro lugar na sua vida. Graças a Deus. Vem, Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo o que eu preciso, precioso amigo. Pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti o meu coração. Mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus 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 Carregou um grande peço Em lugar E levou-se em si A vida for Jesus Ele se derrubou Naquela luz Nunca errou um grande peso Em teu lugar Ele levou sobre você A minha dor A minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Você viu aí A ilustração Da vida de Jesus Da morte do Senhor Jesus Você verifica Deus Creu em nós Ele creu em mim Ele creu em mim E por isso Se deixou Morrer Ser sacrificado Por mim E por você Deus Creu em nós Seres humanos Agora Para que nós Possamos Receber os benefícios Da crença nele Em nós Nós também temos que crer nele Isso é um fato Então não adianta Não existe Harmonia Não existe casamento Não existe Pacto Não existe aliança Entre Deus E nós Se nós Não concordarmos Com ele Com a sua palavra Quer dizer Se ele creu em mim E se deu por mim No mínimo Ele quer que eu Me dê Para ele também Para que então Venha se completar A aliança Entre nós Isso é que é crença A crença Envolve Sacrifício Acreditar Não é Não é suficiente Acreditar A pessoa Fica ainda Enrolando Mas quando a pessoa Crê Ela casa Ela faz Qualquer negócio Para assumir A outra pessoa E viver Pelo resto Da vida Vamos assistir agora O testemunho Do Adilson O Adilson É um Ex-presidiário Sabe aquela criatura Que sai da prisão Sem ser Acreditada Desacreditada De tudo e de todos Que não tem Não tem Projeção Não tem futuro Não tem nada Quem que vai acreditar Num ex-presidiário Mas Deus acreditou Deus creu Nele Melhor dizendo Vamos ver A vida dele Meu nome é Adilson Tenho 30 anos Sou daqui de São Paulo Mesmo E eu vivi Com a minha mãe Desde pequeno E sempre tive Uma vida Assim Limitada Porém justa Nunca me faltou nada Nunca precisei roubar Nunca precisei fazer nada Errado Para poder ter Alguma coisa Porque ela sempre Dava conta Eu comecei a querer Ter uma roupa melhor Um tênis melhor Uma condição melhor Poder sair Porque eu via meus amigos Fazendo e eu não podia Foi quando eu tive O desejo de conhecer O meu pai Conheci meu pai Com 13 anos E lá eu vi Que ele tinha uma vida Um pouco melhor Do que a que eu tinha Meus irmãos tinham Uma vida um pouco melhor Com ele Com dois meses Eu já queria morar Com meu pai Passado um tempo Eu descobri Que meu pai Pertenceu a uma facção criminosa E que ele tinha aquela vida boa Que ele tinha Por conta dessa facção criminosa Por conta da vida Que ele vivia Aos poucos Comecei a fazer Pequenos assaltos Não porque ele me induzia Mas porque Era a minha curiosidade Aos poucos Eu comecei a fazer Pequenos assaltos Fui partindo Para assaltos maiores Quanto mais dinheiro Eu entrava E não tinha uma impunidade Mais eu queria fazer Participei de sequestros Até que subi Para assaltos De grandes cargas Assaltando caminhões Assaltando portos Ganhei até mais respeito Entre as minhas amizades Por causa disso Porque Eu mal tinha entrado no crime E já tinha comprado Minha própria arma Naquela época Era uma coisa difícil A gente começou a usar drogas Mas pela curiosidade também E foi vendo que era bom E que aquilo trazia mais coragem ainda Para o que a gente ia fazer O nosso foco era sempre assalto Eu sempre usava Uma farinha Alguma coisa Para poder ter um pouco mais de coragem Para aquilo que eu ia fazer Porque os assaltos Eles iam sempre aumentando O índice de periculosidade dele Sempre aumentava Teve um dia Que eu saí para assaltar E eu sempre tinha Nós tínhamos Os nossos parceiros E nesse dia Eu saí com outra pessoa Eu fui com outro parceiro Meu parceiro não quis ir E aí deu tudo errado O plano estava tudo certo Nós íamos roubar um carro A pessoa era filha De um delegado importante Na cidade Então começou Iniciou uma perseguição Várias viaturas atrás Helicóptero atrás E o carro era rastreado Pelo que nós ficamos sabendo Então começamos a trocar tiro Eu dirigindo e trocando tiro Com viatura vindo atrás A gente se jogou do carro E foi para dentro do mato E dentro do mato O helicóptero correndo atrás Fiquei ali até o dia seguinte Para poder sair Eu queria aventura Essa é a verdade Eu queria mais uma aventura Então aquele negócio De segurar uma arma De dar uma ordem De organizar Determinada situação Determinado roubo Para mim aquilo dali Era o máximo Eu achava que estava Arrebentando A escola tomava o meu tempo Então saindo da escola Eu tinha mais acesso A tudo Eu tinha mais tempo Para tudo Então eu tinha carro Moto Eu ia para onde eu queria Mulheres A hora que eu quisesse Dificilmente eu ia ver minha mãe Era uma coisa assim A cada dois meses Uma vez por mês Até mesmo porque O crime me tomava Um pouco desse tempo Eu precisava Dar atenção para o crime E acabava deixando ela de lado Quando eu lembrava dela Já estava tarde Meu pai ele foi preso Então assim A minha costa quente aqui fora Eu tinha acabado de perder Meu pai foi preso As coisas começaram a ficar difícil Dentro de casa Começou a A gente começou a passar Um pouco de necessidade Por causa disso Então eu comecei A ter que roubar mais Pela necessidade Cada vez que a situação Apertava Eu aumentava O meu índice de roubo Eu aumentava A minha atividade Na rua E aí começamos A vender droga Começamos a montar Uma pequena boca Uma pequena boca De fumo Por alguns bens Que nós tínhamos conquistado Então já estava decidindo Parar E viver só daquilo dali Então no dia que eu fui preso Foi quando eu disse Essa vai ser a minha última fita E aí nós roubamos um carro Para esse carro Nós roubamos uma carga Esse carro tinha um rastreador E a gente não sabia Quando nós estávamos descarregando Essa carga Num determinado local Chegou a polícia E começou o corre-corre Todo mundo correndo Cada um para um lado A polícia vindo atrás Só que a polícia veio Especificamente em mim Deixou com que todos fossem embora E veio especificamente em mim Quando eu cheguei na Fundação Casa Eu vi o meu mundo caindo Porque ali era pior do que a escola Ali era mais O regime ali era mais Fechado Então lá eu tinha que ir para a escola Eu era obrigado a ir para a escola Eu era obrigado a usar aquelas roupas Que estavam fornecendo ali Então passei frio A minha mãe não sabia que eu estava preso Quem me visitava era a minha madrasta Ela escondeu isso da minha mãe Um pouco porque eu pedi Para não falar ainda E um pouco porque Ela via que isso ia ser Um baque muito forte para a minha mãe Eu fui transferido no dia seguinte Para uma outra unidade menor No interior de São Paulo E nessa unidade Foi que a assistente social Ela teve que comunicar à minha mãe Que eu estava preso Quando a minha mãe foi me ver Ela já tinha emagrecido Pelo menos uns 5 quilos De tanta preocupação Quando eu vi a minha mãe Entrando naquela unidade Foi que eu caí em si Foi que eu vi que o que eu estava fazendo Não estava prejudicando só a mim Mas prejudicando outras pessoas em volta Mas pessoas que eu amava Que por mais difícil que a situação fosse Sempre fez de tudo Para dar o melhor Ela perguntou Onde que eu errei O que eu fiz que não te agradou Ela perguntava Onde que eu errei O que eu fiz Para você ter feito isso Eu não vou te abandonar aqui Mas deixa eu saber O que eu fiz de errado Para eu não fazer mais E eu vi que o erro O erro não era dela O erro era meu Porque eu queria mais Eu queria ostentar E eu não me preocupava Com o que a minha mãe pensava Eu não me preocupava Com o que ninguém pensava E a minha mãe Ela não tinha nada Ela não tinha dinheiro Ela não tinha O melhor financeiramente Falando para me dar Mas ela tinha Deus Ela conhecia Deus E ela tentava passar isso Para mim Mas eu não queria aceitar Eu não queria ouvir Então ela sempre ia Com uma palavra motivadora Uma palavra de fé Às vezes algo Que o pastor pregou Na igreja Quando eu conheci O trabalho da Universal Eu tinha um voluntário Lá dentro E ele levava Várias atividades Atividades Tanto religiosas O culto Quanto atividades Um esporte Um futebol Conversei com esse obreiro Com esse voluntário Da Fundação Casa Ele me mostrou Me abriu Na palavra de Deus Ele me abriu os olhos Me mostrou O que eu deveria fazer O caminho que eu deveria seguir E eu aceitei aquele desafio E comecei a participar Das atividades Da igreja Dentro da Fundação Casa Comecei a participar Dos cultos Aos poucos Eu fui aprendendo mais Sobre os mistérios de Deus Fui aprendendo mais Sobre os mistérios da fé E quanto mais eu aprendia Mais eu queria aprender E decidi me batizar Dentro da Fundação Casa Na época Era uma coisa difícil Conseguir se batizar Dentro da Fundação Casa Precisava de toda Uma documentação Uma autorização da justiça Mas esse obreiro Esse voluntário Ele foi atrás Ele conseguiu tudo Aí me batizei Nas águas E dali em diante Decidi seguir Um novo caminho Aquele batismo Nas águas Foi para oficializar A minha entrega Entregando a minha vida Para Deus Eu me batizei Na terça-feira No domingo Ela não iria Vim me visitar Ela veio assim Porque De repente Deu para vir visitar Ela disse que Quando ela entrou Na unidade Ela já viu algo diferente Ela não sabia O que tinha acontecido Ela me abraçou Tão forte Mas tão forte Naquele dia Que eu lembro Como se fosse hoje E disse assim Graças a Deus Meu filho Ela disse assim Graças a Deus Meu filho Agora sim Eu sei que Eu sei que Eu estou fazendo O que é certo E a nossa conversa Era diferente Naquele dia de visita Parece que foi O melhor dia de visita Parece que foi O primeiro dia de visita De todas as mães Que saíram Ela foi a última Que a gente queria Aproveitar a cada momento E dali em diante Eu vi que era Aquele caminho Que eu deveria seguir Porque Pela primeira vez Eu estava sentindo felicidade Eu queria convencer Os outros menores Que estavam lá dentro Que aquilo que eu estava Fazendo era certo Aquilo que eu estava Fazendo era o melhor caminho Comecei a participar mais Das reuniões Dentro da igreja Lá dentro No dia que eu saí Eu saí um pouco tarde Então quando a gente chegou Já estava tarde A igreja não estava Mais aberta ainda No dia seguinte Eu fui na igreja Conversei com o pastor Falei com o pastor Pastor Estou passando por uma situação Assim Acabei de sair Eu quero entregar Minha vida para Deus E as pessoas na igreja Os voluntários na igreja Me abraçaram Como se eu fosse Filho deles Me ajudaram Me ajudaram em tudo Me ajudaram em tudo o que eu precisava Me ajudaram a ir atrás De um emprego Me ensinaram coisas Que ninguém me ensinou Foram como verdadeiros amigos Ali dentro Quando eu ouvi falar Sobre o Espírito Santo O que ele podia fazer Comigo O que ele podia fazer Na minha vida Meu desejo aumentou E o pastor foi ensinando Foi explicando O que a gente deveria fazer Eu fui acompanhando Foi aprendendo O que deveria fazer E naquele dia Eu estava buscando Com tanta força Eu queria tanto Mas eu queria tanto O Senhor Jesus Que eu falei tudo O que eu precisava falar E quando me faltou As palavras Foi quando o Senhor Jesus Desceu Me batizou com o Espírito Santo Naquele momento Eu comecei a chorar Foi uma paz tão grande Que eu nunca tinha sentido aquilo E eu queria falar Para as pessoas sobre aquilo Eu queria compartilhar Aquele momento especial Em casa Quando eu cheguei Era uma paz enorme A minha vida mudou Hoje eu sou um exemplo De filho para minha mãe Eu sou orgulho da minha mãe Sou casado Tenho uma família Tenho uma filha Mesmo morando Um pouco mais longe Da minha mãe Mas hoje eu quero Estar sempre perto dela Sou empresário No ramo de transporte Minha esposa também É empresária Eu tenho uma vida Hoje completa Aquilo que faltava Que eu tanto buscava Foi completado Pelo Senhor Jesus Hoje eu queria agradecer Primeiramente a Deus Por ter me proporcionado Essa oportunidade Por ter me permitido Chegar até aqui Agradecer ao voluntário Que esteve lá Dentro daquela fundação Que lutou por mim Que correu Atrás da documentação Para eu me batizar A minha mãe Que não desistiu de mim E agradecer A Igreja Universal Aos obreiros Que me apoiaram Quando eu cheguei Que não me olharam Com maus olhos Eu não consigo me ver Sem o Espírito Santo Não consigo ver Tomar decisões Fazer alguma coisa Sem antes ter a direção Do Espírito Santo Quem tem o Espírito Santo É Ele que consola É Ele que mostra Que há uma saída Com a roupa só do corpo Deus eu vim pra confessar Só sobraram algumas lágrimas Escondidas no olhar Não dá mais pra viver De falsa aparência Se eu sou o espelho Da própria falência Com a alma pedindo socorro No fundo do poço Já não quero nem lembrar De como eu cheguei aqui Desacreditado da vida Só pensando no meu fim Mas ouvi que és especialista E impossível Mesmo que o quadro Seja irreversível Que pra tudo O Senhor tem jeito É só eu acreditar Eu fui abandonado Pela vida Abandonado E sem saída Comendo as migalhas Que outros dão Como um pequenino cão Só aqui eu descobri Que Deus me ama Nesse altar eu percebi Que eu sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Já não quero nem lembrar De como eu cheguei aqui Desacreditado da vida Só pensando no meu fim Mas ouvi que és especialista E impossível Mesmo que o quadro Seja irreversível Que pra tudo O Senhor tem jeito É só eu acreditar Eu fui abandonado Pela vida Abandonado E sem saída Comendo as migalhas Comendo as migalhas Que outros dão Como um pequenino cão Só aqui eu descobri Que Deus me ama Nesse altar eu percebi Que eu sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Eu fui abandonado Pela vida Abandonado E sem saída Comendo as migalhas Que outros dão Como um pequenino cão Como um pequenino cão Só aqui eu descobri Que Deus me ama Nesse altar eu percebi Que eu sou alguém Vou agir a minha fé Vou me lançar Meu Deus eu sei Vou conquistar Vou conquistar Abraão Deixe sua casa E siga para a terra Que darei a você E aos seus filhos Diante de tantos heróis da fé Corajosos E que foram usados Por Deus Apenas um Foi chamado amigo de Deus Abraão Um exemplo de caráter De esposo O nosso pai na fé É com o exemplo Da vida de Abraão Que nesta quarta-feira Na escola da fé Participe do estudo Da fé de Abraão Lições e aprendizados Que irão despertar A grandeza de Deus Na sua vida Você irá aprender Como ser bem sucedido Em tudo Quarta-feira O estudo da fé De Abraão Às 10 horas 15 horas E 20 horas No Templo de Salomão Ou em uma universal Meu nome é Kátia Silvana Da Silva Franco Eu tenho 37 anos Eu cresci em uma família comum Pai, mãe E irmão Muito amor Muito carinho Eles me deram Só que eu não sei o porquê Eu tinha um vazio muito grande Dentro de mim Onde eu tinha um complexo De inferioridade Eu achava que nada Para mim dava certo Muito jovem Com 14, 15 anos Eu comecei a fumar E a beber Com 18 anos Eu casei Tive meu primeiro filho Aos 20 anos Eu estava divorciada E aí eu conhecia As drogas Eu usava droga Todos os dias Eu dormia drogada E acordava Para se drogar Eu usava cocaína E na casa Onde eu morava Fazia preparação Das drogas Então eu tive Eu tive três começos De overdose Eu tive coma alcoólico E cada dia que passava A dor que estava dentro de mim Ela aumentava ainda mais Desde a infância Eu era uma criança muito triste Muito vazia Então quando eu fui crescendo Eu quis achar a felicidade E eu não sabia onde buscar Eu não sabia onde encontrar A felicidade Então quando me apresentaram As drogas No primeiro momento Eu tive uma certa paz Uma certa tranquilidade Eu tive amigos Era festas Aquelas festas Momentaneamente Elas traziam Uma paz Uma alegria Mas com o passar do tempo Eu fiquei escrava Das drogas Porque eu só conseguia Ficar bem Se eu estivesse drogada Quando passava O efeito da droga A dor que tinha Na minha alma Eu falo Que é a dor Comparada com a do câncer A pessoa que tem câncer Ela toma morfina Para tirar a dor Só que a dor da depressão Não tem o que tomar Então eu comecei A ficar escrava Dessas drogas Eu comecei a vender Essa droga Que era preparada Na minha casa Eu comecei a vender ela Então quer dizer Eu nunca tive problema De conseguir a droga Fui viciada por Na bebida por 15 anos Nas drogas por 8 anos E chegou uma hora Que meu corpo Não aguentava mais Eu tinha muito ódio Dentro de mim Eu tinha vontade de matar A pessoa que estava comigo Uma vez eu fui Eu dei uma facada Nela Era para acertar Para matar Mas colocou o braço Não acertou Chegou uma hora Que eu não quis mais aquilo Eu comecei a olhar Para outras pessoas Que tinham uma vida normal E eu vi que a minha vida Não era normal A polícia Ela quase invadiu a minha casa Ela cercou A minha casa Onde tinha Uma quantidade muito grande De drogas Sendo preparada Tinha coisas roubadas Eu me tornei também Estelionatária Eu comecei a fazer Cheques roubados Cartões de créditos Fazer compras Com esses cheques Com esses cartões Eu estava com quatro processos De roubos E furtos E onde eu ia Tinha pessoas querendo me matar Eu me envolvi muito Nesse mundo E como eu tinha muito ódio Muita raiva Eu arrumava muita briga Muita confusão Onde eu ia Tinha pessoas querendo me matar Eu fui para o Paraguai Tinha pessoas querendo me matar Eu estava em São Paulo Tinha pessoas querendo me matar Pessoas que cercavam a minha casa Para me matar Iam atrás de mim Para me matar E chegou uma hora Que eu não tinha o que fazer Porque a dor era muito grande E além daquela dor Da minha alma Aquela dor que eu sentia Dentro de mim Aquele vazio Aquela angústia Uma aflição na alma Eu tinha ou a cadeia Ou a morte A minha família Não acreditava em mim As pessoas que estavam ao meu redor Não acreditavam em mim Porque pela droga Pela vida que eu vivia Eu vivia uma mentira Eu mentia para todas as pessoas Eu mentia para amigos Para marido Para pai, mãe, família Todo mundo Então ninguém acreditava em mim Então eu cheguei assim Num limite Onde eu Para mim Eu achava que não tinha jeito Eu cheguei Na igreja Com essa dor Com essa aflição Eu ouvi falar Que Deus Ele tinha a resposta Para tudo Daquilo que eu estava vivendo Só que até então Eu conhecia Deus De ouvir falar As pessoas falavam De Deus Só que eu não sabia Se Deus era uma história contada Se Ele realmente existia Já que eu mergulhei No mundo das drogas Dos vícios E eu me dei mal Toda a situação que eu estou Então Vou procurar outro caminho Então Eu ouvi uma pregação Onde Falou assim Que era para me tirar Tudo aquilo que estava dentro de mim A mágoa O ódio O rancor Se eu tivesse qualquer coisa Dentro do meu coração Era para me tirar Aí nesse dia Eu falei isso para Deus Eu coloquei tudo aquilo Que estava dentro de mim Eu falei assim Meu Deus Realmente eu não te conheço Eu não sei quem o Senhor é Mas eu quero te conhecer Eu quero conhecer o Senhor E se eu conhecer o Senhor Se eu permitir que eu te conheça Eu vou te servir Para o resto da minha vida E aí Naquele dia Eu senti um gozo Na minha alma Que foi uma coisa assim Muito forte No nascimento do meu primeiro filho Eu não senti tanta alegria Tanta felicidade Igual eu senti naquele dia Primeira vez na minha vida Que eu tive paz Que eu cheguei em casa Em paz Feliz Alegre Contente Eu fiquei com medo Daquela alegria Daquela paz Sair de dentro de mim Aí eu comecei Cada dia mais Me entregar mais Buscar mais Conhecer mais Do meu Senhor O Espírito Santo Para mim é tudo Ele é tudo Porque assim Em todos os lugares Que eu busquei Paz, alegria Tranquilidade Eu não encontrei E assim O Espírito Santo Ele me dá essa paz Eu tenho todos os dias Todos os dias da minha vida Eu tenho paz Eu tenho tranquilidade Eu tenho problemas Como todas as pessoas têm Eu enfrento dificuldades Porém eu tenho dentro de mim A certeza Que eu vou vencer Eu tenho dentro de mim A tranquilidade Para poder Passar por cada obstáculo E assim É Sóbria, né Sem precisar de nada Para ser feliz Somente com o Espírito de Deus Dentro de mim Eu consigo Essa alegria Essa paz Essa tranquilidade Eu queria que você assistisse Mais Um testemunho De pessoas Que foram Foram Digamos Vítimas Das notícias falsas Do fake news Vamos assistir Por favor Meu nome é Jorge Virgínio Carvalho Tenho 48 anos Sou advogado Eu conheci a Universal Nos anos 90 E da pior forma possível Eu conheci através de jornais Através de revistas Através de pessoas Que falavam muito mal Da Igreja Universal E falavam muito mal dela Que era uma igreja Que só tinha Pessoas desqualificadas Pessoas Que davam Tudo o que tinham Pessoas Que Não pensavam Que tinham Lavagem cerebral Que o Bispo Macedo Em especial Que naquela época Se falava muito Do Bispo Macedo Que o Bispo Macedo Ela tomava Tudo das pessoas Através de uma lavagem Que se fazia Isso era Bombardeado Diariamente Tanto nas revistas Quanto na televisão Jornal escrito Dava-se muita importância E da pior forma possível O evento do Maracanã Aquilo me chamou Muita atenção E eu lembro Que eu vi Na Globo Onde mostrava Os pastores Saindo com As sacolas De pedidos E ali foi colocado Que eram sacolas De dinheiro Aquela multidão toda Estava sendo enganada Naquele momento E aquilo Só serviu Para despertar A minha ira Eu me deixei levar Pelas informações Falsas Chegava a ser ódio Pelo fato De imaginar Como que ele pode Enganar tantas pessoas Tirar o pouco Que aquelas pessoas tinham E ele tirava Então eu achava Desumano aquilo Mas eu não conhecia O Bispo Macedo Eu não conhecia Bispo nenhum Eu nunca havia entrado Numa igreja E tinha nojo Eu tinha nojo Quando se falava Da Igreja Universal Quando se falava Do Bispo Macedo Quando se falava Dos seus pastores E de lá pra cá Aquilo ficou sendo Uma verdade Eu tomei aquilo Pra mim Como uma verdade De que a Igreja Universal Junto com seus pastores E bispos Não prestavam Eu tinha uma vida Destruída Porque eu morava De favor Eu não conseguia estudar Vida sentimental Eu não tinha Então eu não tinha Absolutamente nada Eu vivia por viver Eu não tinha Perspectiva de vida Mesmo com todo Esse preconceito Já formado Eu me achava Eu achava Que não tinha Nenhum problema E mais tarde Eu percebi Que tinha E eu só consegui Perceber Esse problema Depois de receber Uns cinco convites E recusá-los Eu acabei indo E isso foi No ano de 2008 E de lá pra cá Eu não saí mais Da igreja É uma frase Que eu não esqueço Até hoje Que você tem que ter A fé Inteligente A fé Racional Como um operador Do direito Que busca a verdade Eu não me atentei Pra isso Eu estava De uma forma Tão cego Que eu não percebia De que eu tinha Que buscar Esta verdade Pra saber O que estavam Falando do bispo Era ou não Verdade Aí eu percebi De que não era Nada daquilo Muito pelo contrário Até porque Eu vivia na igreja Católica E nada acontecia Na minha vida Porque lá Era diferente E quando eu cheguei Na igreja universal Eu percebi De que ali Tinha um Deus vivo Ali as coisas Eram ativas Então hoje Eu tenho uma vida De qualidade Em todos os sentidos Hoje eu sou um profissional Reconhecido Hoje eu tenho Uma família Que eu conquistei Na igreja universal Hoje eu tenho Uma vida Espiritual Sólida Eu tenho a certeza Da minha salvação Eu tenho o espírito santo E tudo isso Só foi possível Na igreja universal Que me apresentou Um Deus vivo Hoje eu me envergonho De tudo o que eu fiz Eu me envergonho De tudo o que eu fiz De tudo o que eu falei Da igreja Do bispo Macedo E dos pastores Eu aproveito Essa situação Para pedir desculpas A ele De que eu fui tolo De que eu fui ignorante Mas eu sou muito grato Pelo fato de Através dele Da igreja universal Eu conhecer Jesus O tempo Que eu fui Preconceituoso Eu perdi Eu poderia estar Muito adiante Deixe o preconceito De lado Esse preconceito Até aqui Não te levou a lugar nenhum Como também não me levou Antes de chegar A igreja universal E venha conhecer Dê uma oportunidade Para Deus Para o Espírito Santo E se você Não gostar Se a tua vida Não for transformada Você não precisa vir mais Aqui é completo Aqui Não se faz nada Pela metade Aqui a libertação É completa Abraão Deixe sua casa E siga Para a terra Que darei a você E aos seus filhos Diante de tantos heróis da fé Corajosos E que foram usados por Deus Apenas um foi chamado Amigo de Deus Abraão Um exemplo de caráter De esposo O nosso pai na fé É com o exemplo Da vida de Abraão Que nesta quarta-feira Na escola da fé Participe do estudo da fé De Abraão Lições e aprendizados Que irão despertar A grandeza de Deus Na sua vida Você irá aprender Como ser bem sucedido Em tudo Quarta-feira Quarta-feira O estudo da fé De Abraão Às 10 horas 15 horas E 20 horas No Templo de Salomão Ou em uma universal Meu nome é Marcela Palhares Eu sou arquiteta urbanista Eu vim de um lar Bastante conturbado Os meus pais Sempre brigavam bastante Aparentemente Eles viviam bem Mas dentro de casa Eles brigavam muito Os meus pais Na época eram espíritas Eu e minha irmã Quando pequena A gente sempre ouvia Os dois brigando bastante Acordava de madrugada Os dois estavam brigando Meu pai às vezes Incorporava com o espírito Que iria matar ela A minha irmã E eu ouvia muitos Barulhos dentro de casa E aí eles tiveram Uma separação Rápida De uns 3, 4 meses E foi onde a minha mãe Resolveu Ir até uma casa de encosto Procurar ajuda Lá eu com a minha irmã Conversava com os espíritos E aí eu comecei a sentir Desde antes Eu já tinha um vazio Muito grande Eles viviam dentro de casa Mas de uma certa forma Eu me sentia sozinha Então desde pequena Eu queria chamar atenção Aos 14 anos Isso se agravou Então eu já queria Fumar cigarro Eu queria ser Já uma pessoa adulta Então aí eu fiz de tudo Para chamar atenção Eu pintava o cabelo diferente Cada dia eu estava Com uma cor diferente No cabelo Eu cheguei a raspar Minha cabeça Passei uma máquina Fiz várias tatuagens Coloquei piercing Andava com roupas De rock Preta Escura Tudo tentando Chamar atenção Como se não bastasse Em uma festa Eu conheci o lança-perfume Foi onde eu comecei A me envolver com as drogas Falei Não, é só um lança-perfume Não vou a partir disso Passou durante um tempo E aí eu quis experimentar Outras drogas Mas por curiosidade Depois eu já queria Algo mais forte Aí eu fui para a cocaína Aí da cocaína Já comecei a cheirar Tiner Cola de sapateiro E a cocaína e a maconha junto Nos momentos que eu usava droga Eu me sentia a pessoa Me sentia forte Me sentia autêntica Me sentia como se todo poder Tivesse comigo Me sentia cheia Já não tinha mais aquele vazio Já não tinha aquela necessidade De abatenção Estava tudo certo Até passar o efeito da droga Eu comecei a pensar em suicídio Quando eu estava usando drogas Não no efeito já de drogas Mas sempre quando passava Eu falava A única maneira de eu terminar com isso É me matando Nunca tentei o suicídio Mas eu sempre pensei Então eu chegava na beirada De uma varanda De uma sacada Eu pensava em me jogar Estava dirigindo Eu pensava em me jogar Para cima de um caminhão Eu sempre pensava coisas Que pudessem acabar com aquilo ali Eu conheci uma pessoa Comecei a namorar com ela E sofri vários problemas sentimentais Eu sofri vários abusos físicos E abusos de palavras E eu sofri muito Porque eu achava que ali Eu fosse resolver meu problema E que eu fosse ser feliz E eu não fui Tudo que eu tinha imaginado Para mim de vida sentimental Tinha sido o contrário daquilo Eram muitas agressões físicas Muitas agressões verbais E aquilo me deixou Completamente frustrada Então a gente estava noivo E começou a brigar bastante Eu era extremamente possessiva Extremamente ciumenta Tudo aquilo que eu tinha visto Quando criança Que meus pais não viviam bem Eu trouxe para dentro Do meu casamento Foi onde eu cheguei na igreja Cheguei num propósito Muito forte E ali no primeiro dia Eu já fiquei livre das drogas Já consegui ter forças Para nunca mais usar Então tudo que eu via Que eu tinha que abrir mão Eu abri mão Eu era uma pessoa Extremamente temperamental Extremamente nervosa Ansiosa Ciumenta Briguenta Falava muito alto Brigava Ofendia as pessoas Era muito mal educada Então eu sabia Que eu ia sair dali diferente Eu tinha convicção De que aquele seria o meu dia Então no meu lugar Eu falei Deus eu preciso ser lavado Eu preciso esquecer Todo aquele passado Que eu tive lá atrás Eu já decidi mudar de vida Então agora eu preciso Do Espírito Santo Para poder permanecer Para poder alcançar O que eu nunca Nunca tinha tido antes Que era Deus mesmo Um pai Perto de mim Eu senti Deus me lavando Eu chorei muito Porque eu senti O momento que Deus Me lavou De todo o pecado Mas quando o Espírito Santo Desceu Eu não senti nada Aqueles vazios Que antes eu sentia Lá no mundo Me tentando me preencher Com droga E que era passageiro Ele passou a ser Uma paz completamente Diferente de tudo aquilo E que nunca saiu de mim Então eu tenho A plena certeza De que Deus é comigo Tive a plena certeza De que Ele era Naquele momento comigo Mudei completamente O meu jeito De falar De me expressar Meu jeito de vestir E não por algo forçado Mas é que a mudança Aconteceu dentro de mim Uma vontade Muito grande De falar para as pessoas Tudo aquilo Que eu tinha passado E que Deus realmente Ele era vivo Ele estava ali Não é um Deus Que eu oro E que eu acredito Que esteja Sei lá Quantos quilômetros De distância Não Ele está ali Eu fecho os olhos A minha fé me confirma Que Ele está ali Então através Do Espírito Santo E da mudança Das minhas atitudes O meu casamento Ele foi transformado Hoje a gente Vive como se Tivesse recém-casado Eu posso dizer hoje Que a minha casa É um lar E além da parte Profissional também Que eu era Bastante insegura Isso me trouxe Uma certeza Muito grande Também De quem eu sou Do trabalho Que eu apresento Hoje Para as pessoas Isso me trouxe Uma confiança Muito grande De como pessoa Como filha Como esposa E como profissional O Espírito Santo Para mim Representa tudo Tudo que eu busquei Um dia Tudo que eu busquei Em relacionamentos Em drogas Em qualquer outra coisa O Espírito Santo Ele simboliza tudo Para mim hoje Eu não posso viver Sem o ar que eu respiro Assim como eu não posso Viver sem o Espírito Santo A mais sala Que eu sou hoje É o que o Espírito Santo É hoje dentro de mim Amém Pai querido e amado, meu Senhor, meu Deus, em o nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença neste momento, na certeza de que os Teus ouvidos estão atentos, atentos às nossas palavras, especialmente as palavras que essa pessoa que está me ouvindo, assistindo neste momento, está passando. Qualquer que seja a sua dor, a sua angústia, qualquer que seja a sua situação, por mais crítica que seja, os Teus ouvidos estão atentos para todos os que Te invocam com sinceridade. O Senhor disse que o Pai é quem nos envia ao Senhor Jesus. E aqueles que vêm ao Senhor Jesus, de maneira nenhuma, são lançados fora. Então, meu Senhor, venha ao encontro dessa criatura que me ouve, que me assiste, venha ao encontro da sua situação, seja de problema de insônia, de medo, de nervosismo, de depressão, doenças físicas, doenças espirituais, problemas econômicos, sentimentais, quaisquer que sejam os problemas que essas criaturas estejam vivendo, eu peço que o Senhor venha interferir agora na vida delas, que venha trazer um alívio, que venha dar sinais de que o Senhor ouviu as nossas súplicas. Ó, poderoso de Israel, mostra para essa gente que só o Senhor é Deus, que não existe nenhum outro. O Senhor é único e o Senhor está acima de tudo. Nada existe acima de Ti, nem há restos. Existe acima de Ti. Então, o Senhor não aceita ficar em segundo plano em nossas vidas. É tudo por tudo. Quando nós nos entregamos 100% para Ti, o Senhor se entrega 100% para nós. É uma troca. Essa troca, meu Pai, é vital para que a nossa vida venha a ter sabor. E é o que eu te peço por todo este povo que me assiste, que ouve e que ora comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito serei Bendito serei Bendito serei Obrigado.